Alô Santa Catarina, alô Xancherê, hoje o Rodeia em Ação é sobre você! Depois de cortar essas belas estradas do sul do Paraná, cheguei até Santa Catarina, esse estado rico em cultura e de um povo receptivo demais. Eu poderia aqui postar a final na íntegra de Xancherê, mas eu resolvi fazer um Rodeia em Ação específico sobre a Expo Femme 2018, a famosa Feira do Milho, que acontece de dois em dois anos, e esse ano coincidiu com a realização do Rodeio. O Rodeio que ficou a cargo da Sólida Rodeios, como o próprio nome diz, é uma empresa sólida, fortificada e alicerçada pelo empresário Mauri de Lima. E eu quero aqui já estender os cumprimentos ao Mauri, porque o Mauri é um empresário que visa qualidade. Ele quer levar para o sul do país um evento com qualidade. Quando eu falo sul do país, é Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele poderia fazer um evento mediano, colocar o dinheiro no bolso e ficava por isso mesmo. Mas ele preza pela qualidade. Ele não poderia, nem precisaria levar o Thiago Arantes para comentar 15 montarias por noite. Não precisaria levar o sistema completo do Atlantis, com um painel de LED 4 faces pendurado num guindaste. Ele ainda leva a revista E-Rodeio para fazer a cobertura em todos os seus eventos. Rodeio em carneiros, piro musical. A sólida tem um cuidado especial com o piso da arena, aquela areia branquinha tropiça para filmagem e iluminação. Um cuidado especial com a estética, camarote, arena, curral, decoração do evento. E tem até um camarim para os profissionais do Rodeio, onde possamos fazer ali uma alimentação, conversar com outros companheiros, atender a imprensa, fazer fotos. Muito bacana esse camarim da sólida Rodeios. E a sólida possui a chancela de realizar uma etapa da Liga Nacional de Rodeio, onde o campeão daquele evento irá representar o nome da cidade na final em Barretos. E é isso que você vai conferir agora. Quem foi o campeão e irá representar a chancheira em Barretos. Mas antes, eu vou mostrar as melhores montarias de cada round. Começando pelo round número 1. Jorge Augusto Cândido sorteou o touro mais cobiçado lá em Santa Catarina. Vento Aragamo. Vamos ver o que ele fez a bordo dele. Ele disse que sim, vai abrir a porteira, grita pra ele. Xancherê, Jorge Augusto, Vento Aragamo. Onde foi o boi? Rotou na mão, administra, o couro pegou. Sensacional. Esporiou, pula fora. Eu avisei, Tiago Arantes, Vento Aragamo e Jorge Augusto. Um perfeito conjunto. Esse touro foi o melhor touro de Abelardo Luz. Eu vou plecar no replay, Xancherê. Olha a impulsão desse touro. Ele bate as patas no chão e olha que pula o clássico. Tá vendo como é que esse touro articula as patas no ar? Tá vendo a articulação das patas? E um perfeito conjunto. Entrou girando na esquerda. Era tudo o que o Jorge queria. Ele tava tão tranquilo em cima do touro que ele ergueu a perna. Tá vendo a perna direita? Essa manobra que ele faz em cima do touro. Ele mostra pro juiz que ele é equilibrista a ponto de parar no touro somente com uma perna. É por isso que ele erga a perna. Pra mostrar que tem controle. 88,75. No segundo round, o novato José Edson da Silva montou o colorado da Companhia 2JR. O braço livre esquerdo dele, olha como é que ele joga com perfeição. Ele traz na altura da coxa o braço esquerdo e joga atrás da nuca com força. A cada giro do touro é esse movimento que ele faz. O touro sobe à frente, ele abaixa o tronco e abaixa o braço. O touro erga a traseira, ele joga o braço pra trás e faz essa dança perfeita. Vamos ver a variação de Anderson Cunha, o nosso juiz do rodeio. Olha como é que ele desce feliz. 87,75. No domingo seria realizada a grande final do rodeio, mas choveu demais. E começou a dar uma garoa e mesmo assim a galera veio pro rodeio. Compraram capa de chuva e já estão na arquibancada esperando pra começar o rodeio. Agora a galera teve que se abrigar, mas eu encontrei ali dois apaixonados pelo rodeio. Só pode, ó. Todo mundo vazou, o casalzinho sobrevivendo na chuva, agarradinho com a capa de chuva. Conhecendo a pessoa do Mauri, eu tinha certeza que ele não gostaria de terminar o evento naquelas condições. Por isso que ele se reuniu com o prefeito Avelino Menegola, com o presidente da Expo Fêmea, Cristiano Toffolo, e decidir adiar pra segunda-feira. Gratuitamente a entrada franca. E o resultado foi esse. Casa cheia, casa lotada pra assistir. Uma grande final do rodeio, aonde os touros deram muito trabalho para os competidores. Até então, quem estava liderando o rodeio era Antônio Ribeiro, conhecido de Araguá, competidor de Santa Catarina. Porém, ainda restava a última montaria. Claudinei da Silva, o nego de São Jorge do patrocínio, precisando de 69,25 pra carimbar o seu passaporte pra Barretos. Ninguém conversa com ninguém, é Xancherê neste momento ali. Todos os olhares abriam, abriu a porteira, andou na mão, foi. Sensacional garoto. Joga o braço. Olha que opinião. Quem voltaria? Que show. Aplaudi, Xancherê. Ele joga o chapéu em cima do touro, ele tá muito feliz ali, ó. Ele vai descer agora, dá tempo de desamarrar a mão e descer em cima das botas. Rapaz, eu vou mostrar o que o rei do vale fez com a cabeça, ó. Esse touro ele vai mexendo, balançando o pescoço, tentando mentir pro vaqueiro, ó. Observe como ele balança a cabeça agora, ó. E joga o nego em cima da mão. Ele faz muita força no antebraço direito, pregando na coxa e voltando no meio do touro, ó. Ele poderia ter caído ali, ó. Muita raça e venceu os oito segundos. E agora, qual será a nota, Ricardo? 82,25. E ele é o campeão da Expo Femme 2018. Tchau, Garante. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que me deu. Eu tava muito atrás, ansioso pra ir nesse Barreto esse ano. E eu decidi que essa semana eu perdi até um rodeio. Um amigo meu, rapaz, tinha ajeitado o rodeio. E eu vim aqui pra trás desse convite. Porque a gente, toda a gente corre atrás, mas o Barretão, a gente, todo mundo quer montar lá. Todos os piões querem montar lá. Quero agradecer ao Maurício que deu essa oportunidade pra mim estar presente aqui no rodeio, entendeu? Quero agradecer a todo o público que tá presente, os que torcem pra mim também. E sem palavras, porque é muito emocionante essa vaga aí. É melhor que eu ter ganhado um carro, uma adrenalina. A vontade, a ansiedade de estar no Barreto já é muito importante. Rapaz, na montaria ali eu vi que você não tinha pedido a porteira. Eu acho que a porteira abriu, mas mesmo assim você saiu agarrado. E ele jogou você de lado aqui. Você teve que flexionar bem o antebraço na coxa pra voltar. Como é que foi aquele momento ali? Ô Thiago, na hora que eu tava sentando querendo ajeitar o animal, o porteireiro entendeu que eu tinha abrido a pedida a porteira. Mas eu não tinha pedido. Mas eu costumo sempre sortar a meligeira e deu certo. Deus abençoou que era aquele momento que era pra ter abrido a porteira. E não que aquele boi jogou em cima da mão e eu garrei. Pensei que eu tinha que agarrar pra mim ser o campeão, pra mim ir pro Barreto. Entendeu? Então Deus deu muita força naquela hora e pro União. Parabéns ao Claudinei da Silva, o grande negro de São Jorge. O negro tava tão feliz, tava parecendo aquelas criancinhas quando ganha presente. O zoinho chega e tá brilhando. Parabéns a você pela conquista e já vai agilizando o visto, viu, negro? Porque de lá você pode ir pros Estados Unidos. Boa sorte pra você, vaqueiro. E eu quero agradecer a todos os staffs da Sola e da Rodeiros que sempre dão um aparo muito bacana pro Thiago Arantes. Agradeço a todos vocês essa família chamada Sola e da Rodeiros. E pra você que assistiu o vídeo até agora, muitíssimo obrigado. Se você não deu aquele joinha, já assenta o dedo no curtir aí, compartilha e se inscreva no canal. O vídeo não termina por aqui. Eu vou encerrar com uma garotinha que eu conheci lá em Xancherê. Sete anos de idade, toca berrante, faz verso, uma simpatia em pessoa. Com vocês, Brenda Ramos. Eu vou fazer esse verso pro Thiago Arantes que fez a diferença no Rodeiros de Xancherê. A pinga é filha da cana e neta do satanás. Acaba com o pai de família. Desmoraliza, rapaz. Se tenta que apertar junto, não faz o que a pinga faz. Quem bebe pinga crônica não bebe muito mais. É show, papai. Oh, cowboy bonito, vem mostrar sua fivela. A minha mãe não tem genro, vem ser o genro dela. Oh, mulher do cabelo comprido. Mais comprido que o seu cabelo, é o chifre do seu marido. Brenda, quem não aguenta a pressão? Não deve seguir o rodeio. Nosso sistema é amoroso. Porque bruto é o nosso trabalho.